E nós vamos continuar falando sobre eleição porque saiu mais uma pesquisa descrevendo o cenário eleitoral de Teresina, nossa capital, disputa acirrada. Quem traz as informações é o Marcelo Gomes, na participação do portal 10mais.com. Boa noite, Marcelo. Pesquisa dessa vez de que instituto e quais os dados? Pois é, boa noite a você de casa, boa semana para todos. No 10mais.com você acompanha que o Instituto Datamax divulgou uma nova pesquisa para as eleições aqui da capital nesta segunda-feira. Esse levantamento aponta uma diferença de quase 10% entre os candidatos Fábio Novo, do PT, e Silvio Mendes, do União Brasil, e é o primeiro divulgado após o início da campanha eleitoral. Vamos conferir as cartelas. Na pergunta estimulada, com todos os candidatos, considerando-se somente os votos válidos, excluindo os nulos, brancos e indecisos, o Fábio Novo chega a 52,28%, enquanto Silvio fica com 42,45%. A diferença, Beatriz, entre os dois candidatos já é de 9,8%. Em seguida, aparecem Doutor Pessoa, do PRD, com 3,76%, Tony Kerley, do Novo, com 1,04%, Lourdes Melo, do PCO, com 0,29%, Teucírio Alencar, do Mobiliza, com 0,12%, e Geraldo Carvalho, do PSTU, com 0,06%. No cenário, com apenas três candidatos, no caso, Fábio Novo, Silvio Mendes e Doutor Pessoa, o petista vai a 52,71%, e o ex-prefeito fica com 43,23%, e o atual prefeito com 4,05%. O Instituto também perguntou ao eleitor quem ele acha que ganhará as eleições aqui na capital piauiense, independente de quem ele vote. O resultado, você acompanha na tela, Fábio Novo, do PT, com 54,65% dos votos, e, segundo essa pesquisa, de acordo com os eleitores, acredita que o Fábio Novo poderá vencer o pleito desse ano. Já com 30,20%, acreditam que será Silvio Mendes quem sairá vitorioso da disputa, enquanto o atual prefeito, Doutor Pessoa, recebeu 2,99% das respostas. Lembrar que essa pesquisa entrevistou 2 mil eleitores daqui da capital e foi registrada com o número PI 02684 2024. A margem de erro é de 2,19% para mais ou para menos. Então, para acompanhar a pesquisa completa e, é claro, a cobertura desse início da campanha eleitoral das eleições de 2024, acesse já o nosso portal a10mais.com. Beatriz. Obrigada pelas informações, Marcelo. Tanto o portal quanto a TV trabalhando em conjunto, trazendo toda a cobertura das eleições municipais 2024. Essa pesquisa de agora é do Instituto Datamax. Você viu as informações... É a primeira divulgada após o início da campanha eleitoral, né, Beatriz, que começou no último dia 16. Exatamente. E todos os dados estão lá no portal. Marcelo, obrigada pela participação.